Eu quero saber o seguinte, essa obra aí termina ou não termina? Vou conversar com o espião aqui da minha obra, que eu pago bem eles, 10 reais por dia E vou ver se essa... Olha a obra aí Até hoje não terminou, o outro cara também vem cachaça, são uns cachaceiros São uns pés de cana, eu vou perguntar aqui, esses caras, chega aí Eu quero saber o seguinte, você que tá de oca aí, tá escondendo o rosto Essa obra termina ou não? Tá, termina Como é que o senhor tá, o senhor tá bom? O senhor bebe cachaça? O senhor toma uma? O senhor é pé de cana? Mas eu não contratei pé de cana aqui não, o senhor que é pedreiro aí do pão mesmo O senhor bebe também? É Então o senhor é um homem de Deus, então o senhor não bebe Vou lá É mesmo? Graças a Deus, faça com ele, você pode beber rapaz, não de cachaça de uma cara Quer saber o senhor, o senhor bebe ou não? Não O senhor tem cara de ex-pé de cana Eis mesmo Aí tu voando no C? Eu conheço, mas como é que o senhor dá o sol, tá bom? Sol mesmo É, aí ali tá o cara